Hoje o reto ressociem com a gente Para não se ter já ideia de um documento Para eu ver perto que danças decente E que a sociedade demonstra as alegrias A ver a pureza, a ver a alegria É ver o respeito desta sociedade Vai ver o encanto da vela azul Que possa Deus dar uma felicidade